Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 70. Tenha um posicionamento teimoso. O que significa, Victor? Posicionamento é você decidir qual é a sua posição relacionada a algum assunto, algum tema, algum mercado. Então, meu posicionamento é de que a melhor dieta para emagrecer é essa. Beleza. Meu posicionamento é de que o melhor investimento que você tem que fazer para enriquecer é comprar Bitcoin. É isso. Então, meu posicionamento é o que eu acredito. Ok. E por que tem que ser um posicionamento teimoso? Porque quanto mais insistente, quanto mais bem resolvido, quanto mais certeza você tiver daquilo que você defende, mais você vai atrair as pessoas que concordam com a sua visão. Então, eu não acho legal para persuasão ser o isentão ou ser em cima do muro. Ah não, existem diversas formas. Ah não, esse é um caminho muito interessante, mas existem outros caminhos muito bons também. Não, você tem que ser teimoso. Não, cara, eu acredito que o melhor investimento é Bitcoin e acabou. Eu não coloco dinheiro na Bolsa de Valores, eu não coloco dinheiro no CDB, eu não coloco dinheiro no Tesouro, eu não coloco dinheiro em ouro, em prata, em nada. Todo meu dinheiro vai para Bitcoin porque eu acredito que Bitcoin é o único investimento lucrativo que a gente tem hoje em dia. Aí beleza. Aí depois alguém fala alguma coisa? Não, é Bitcoin, entendeu? Então você vai ser aquele cara chatão que sempre fala a mesma coisa. Aí você vai falar, Victor, mas isso é, pô, ninguém aguenta esse maluco chato. Mas, do ponto de vista da persuasão, é o que faz você atrair as pessoas que concordam com você e ao mesmo tempo afastar as pessoas que discordam da sua visão, o que não é ruim para vendas, tá bom? Porque, se você for ver, quem tem sempre um fã-clube acaba tendo mais resultado. Vale muito mais a pena você ter mil fãs que te amam e realmente te idolatram do que você ter dez mil pessoas que te acompanham, mas ao mesmo tempo ninguém, assim, é muito, muito fã de você. Só curte o seu trabalho, curte o que você fala, entendeu? A intensidade conta muito mais do que a quantidade quando a gente fala em questão de fãs, em questão de receita por cliente, tá bom? A gente vê muito isso, por exemplo, no futebol. No futebol, você tem um posicionamento teimoso. O cara que é corintiano zoa o palmeirense, zoa o são paulino. O palmeirense zoa o são paulino, zoa o corintiano. E tem aquela coisa, meu time é o melhor, não roubaram para o meu time, né? Eu tenho o Mundial, eu tenho o Libertadores Invicto. E fica aquela coisa das discussões que até é meio chato, se você for ver, mas é o que cria a identidade. Então, eu quero que você crie essa identidade também por meio do seu posicionamento. O que você acredita muito, de verdade, que você não está disposto a abrir mão, entende? O que você realmente gostaria de defender para as pessoas e gostaria que mais gente acreditasse, porque você acha que é isso que vai mudar a vida das pessoas? Tem que refletir nesses pontos. Por exemplo, eu acredito que Copywriting é a melhor ferramenta de vendas que a gente tem. A melhor estratégia de comunicação é uma habilidade que todos deveriam ter, porque é o que faz as vendas acontecerem a um custo muito baixo. O único custo que você tem é com as palavras, né? Você não precisa ter nenhum outro tipo de custo. É você mudar as palavras de um site, mudar as palavras de um e-mail, é você apresentar seu produto de uma forma diferente. Então, é uma habilidade que não requer nenhum investimento adicional, a não ser seu tempo escrevendo corretamente. Portanto, esse é o meu posicionamento. E eu falo de Copy há muito tempo, então as pessoas lembram de mim como? Por Copywriting. Existem aí diversos outros exemplos que a gente pode trazer. Na política também, por exemplo, né? Política é bem isso, se for reparar. A direita, a esquerda, são posicionamentos teimosos, e tem uns que conseguem ser mais teimosos do que os outros ainda. E eles têm fãs que os amam e tem gente que os odeia. E está tudo bem nesse sentido, porque é o objetivo, né? O cara quer atrair a galera que concorda com ele. Quem concorda com ele vai defender punhas e dentes. Então, seja teimoso no seu posicionamento, sem medo de ser feliz, ok? Um forte abraço e até a próxima dica. O que é 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 o que